E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, como eu prometi a vocês aí, eu vou falar hoje desse rapaz aqui, tá? Esse é o S14 da Sky, que é aquele aparelhinho pequenininho, tá? Já estou com ele ligado aqui, o controle remoto dele tá aqui, tá? Mostrar a vocês direitinho aqui as ligações, como são feitas, tá vendo aqui, ó? Pra vocês perceberem aqui, pronto, a ligação dele aqui, ó, a ligação. Beleza? O cabo branco é o cabo que vem da antena Sky, que vem lá de fora, ok? Aonde tem a luzinha verde acesa aí é o cabo de força, tá? Que é o da corrente, beleza? Esse botãozinho vermelho que vocês estão vendo aí é um resetzinho dele, que se você quiser dar um reset nele aí, sem que você estiver apresentando qualquer falhazinha nele, aí você dá um reset desse aí, e esse do meio aí é o cabo de áudio e vídeo, tá? Como vocês estão vendo aí, é. Ele entra só numa posição só, tá, gente? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ir pra cá pra clarear um pouco. Ele entra só em uma posição só, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês ficarem por dentro. Tá vendo? Entendeu? Aí tem uma setazinha, não sei se você percebe aí, tem uma setazinha. E ele entra numa posição só, tem a pinazinha dele lá, ok? E tem um local aonde ele entra aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó aí é. Tá vendo? A V O T. É aonde ele faz a entrada. Beleza? Então vou colocar aqui de volta aqui, tá? Deixa eu pôr ele aqui. Pronto, coloquei ele de volta. Ah, mas eu fiz a ligação. Aí atrás da TV. Atrás da TV. Vamos atrás da TV. Fiz a ligação, não tá pegando nada, senhoras e senhores. Tá dando isso aqui, ó. Tá feita. Tá dando sem sinal a minha Sky. Não é a Sky que tá sem sinal. A Sky tem sinal. Só que a televisão é que não está no local correto. Que é exatamente o AV. Se ele fosse em HD, estaria no HDMI. Tá? Aqui, ó. Ligadinho atrás aqui, ó. Tá vendo aí? Ligado no vídeo. Tá vendo? Áudio, áudio. Beleza? Então a ligação é essa aqui. A minha TV é uma TV LG. Minha TV é uma TV LG. O controle remoto dela é esse aqui, ó. Tá vendo? LG. Então, o que que acontece? Você pode tá vindo aqui nessa teclazinha aqui, ó. Input. Tá vendo? Tecla Input. Clicou na tecla Input, ó. Na hora que dá uma clicada, né? Eu vou botar aqui que é pra vocês enxergarem aí, ó. Clicou, ela vai abrir essa página. Só é você na Input de novo. Só é fazer isso, ó. E ele vai passando, né? Caiu em cima do AV. Pode deixar em questão de segundos. Ele vai entrar o canal da Sky aqui, ó. O digital. Beleza? Só é você dar ok. Olha aí. A televisão tá dessa forma aí. Como eu já expliquei nos outros vídeos. Essa TV, ela pegou um raio aí. Caiu um raio aqui perto de casa aqui. E ela pegou esse raio e ficou dessa forma aí. Então, tá ligado, tá? O S14 da Sky aí, ó. Se você tem um equipamentozinho desse assim, é a coisa mais fácil do mundo de ligar ele. Tá? No... Na televisão. Tá vendo? Mostrei as ligações direitinho. Tudo ligadinho. Tudo bonitinho aí, ó. Ok? Se você tem alguma dúvida aí, deixa seu comentário. Mas espero que eu tenha mostrado tudo aí pra vocês aí. Eu não vou mudar canal porque ele tá virgem, né? O equipamento tá virgem. E aí eu não tenho canal nenhum ainda. Só o canal do cliente aí. Beleza? Então, assim. O Sky pré-pago hoje. Pra você possuir o Sky... Tá aí. A imagem aí, como vocês estão vendo. Não fosse esse chuveirozinho da televisão. Mas é uma imagem digital. Uma imagem muito boa do Sky. Beleza? Então, é assim. Deixa seu comentário. Tem muita gente ainda que não sabia como fazer essa ligação aí. Tem muita gente que liga pra gente perguntando como que faz essa ligação. Então, hoje eu tô mostrando aí a vocês aí como que funciona. Como que faz essa ligação. Muitos técnicos do nosso canal aí com certeza sabem de cor e salteada. Então, é assim. Pra quem já sabe, tudo bem. Mas pra quem não sabe ainda, é um prato cheio. Não, ô senhor Neirinho. Mas realmente eu não sabia. Se você não sabia, você vai estar sabendo agora. A gente tá sabendo agora porque nós estamos passando pra você. Tá bom assim? Deixa seu likezinho. Deixa seu comentário. Ativa o sinozinho, tá? Se inscreve no nosso canal que é muito importante pro crescimento dele aí. E de vez em quando eu tô postando uns videozinhos aí que é pra poder fazer valer pra vocês aí, tá? Um forte abraço aí. Só agradecer de coração a todos vocês aí do nosso canal. Beleza, gente? Agradecer a todos, todos, todos mesmo. Tá bom? Um abraço, irmão. Tudo de bom.